Bem-vindos aos lançamentos de agosto de 2014, agosto mês da Bienal, Bienal de São Paulo. Todo mundo muito ansioso, muitas editoras e autores ansiosos lançando um monte de livro. A gente vai comentar a luz já já. Então vamos lá, os comentários do último vídeo foram positivos em relação ao César lendo as sinopses. Sim, eu vou me julgar. Então a gente demitiu a Lúcia. Não. Eu vou ir embora, tchau. Valeu, falou. A gente pode fazer um teste esse mês e a gente faz dividido. Ninguém me quer mais. Não, ninguém me quer mais. A gente quer sim. Nós fazemos dividido um de cada e aí as pessoas podem votar, caso... O César tá com preguiça. Mas se votarem contra mim eu fico muito triste. Eu prefiro me demitir. Vamos votar contra você. Eu acho que você tem certeza. Para o César, telefone para o Zanibades 15. Mentira que esse é o número da Vivo, tá? Não telefona. Não faço isso. 2, 3, 6, 0, 8, 7, 3. Você tá passando super fome? Aí eu tô com o Zanibades 15. Cara, a galera que tá assistindo, metade a gente não sabe que é o Zanibades 15. Eu não tenho idade pra ver o Zanibades 15. Desculpa. Eu duvido. Sabe que eu fiquei muito triste essa semana quando eu reparei que tipo, as crianças do Jinjia não sabem quem é o maníaco do parque. Não, isso aí é o de menos. O problema é elas não sabem o que significa cruz, 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 tchau. Nossa. Esse eu nem acompanhei. Eu sei o que significa, mas eu não acompanhei. E faz 10 anos a Tsunami da Indonésia. Giz já faz tudo isso. Se o Zanibades não viu a Tsunami, raf. Tava lá, Tsunami, eu fui. Hashtag eu fui. Eu tenho selfie. Vamos passar para vocês a ver isso aí, galera. Qual a primeira editora? Conte-me mais. Giz Editorial. Por que a Giz? Quem será? Quem será o primeiro autor que eu já falo? Giz Editorial. Você pensou mesmo que eu. Quem será? Quem será? Vamos ver. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Por que Indiana, João? Do autor? Danilo Leonard. Quem é Danilo Leonard? Que coincidência? Porque a gente zoou a língua de todo mundo, agora veio zoar o seu. O autor é o nosso convidado hoje. O autor é um menino baixinho de Guarulhos. E sobre o que é esse livro? Esse livro é sobre um garoto, cara, que curte nadar na privada. Sim. Quem leu o primeiro capítulo tá ligado que é por aí. É sobre bullying, gente. Bullie. É bullying. É bullying. E a gente não tá falando daquele, a gente tá falando do outro. É tipo o que a gente faz com os autores, assim, todo mês. A gente vai fazer agora com esse autor. É o que faz. Ou não. E é o que faz com o João. De repente não fica mais ninguém no canal. De repente, próximo lançamento, só o Danilo. Daí tem um menino chamado João. O João tem quantos anos? 15 anos. Hoje o João tem 15 anos, ele sofre bullying. Ele é bullying. Ele é bullying. Ele sofre bullying. Ele é o alvo perfeito da ira dos valentões. Da ira dos valentões. Valentão chamado Guilherme. 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 Guilherme é nome de valentão mesmo. É. Com certeza. É porque Guilherme, você pensa em Guilherme, quem que você imagina Guilherme? Alguém que vai me bater. Pessoas malvadas que me batem. É. Bonitão que conquista. Desde quem nunca foi espancado por um Guilherme. Eu nunca fui espancada, mas acho que é porque eu sou amigo. Inclusive uma vez perguntado se eu ficava pesquisando nome, significado de nome pra colocar no livro. Não, gente. Eu vejo nome, vejo o que lembra a minha cabeça. Pensa assim, um menino alto, loiro, de olhos azuis, que bate nos outros. Guilherme, é você. Uma velhinha que fica fazendo tricolúcia. Meu nome é de velha, gente. Eu não sei por que eu sou nova. Tereza é nome de velha. É o nome da minha avó. Tereza não é de nome de velha. Mas o meu nome é muito de velha. Assim como eu não consigo pensar numa velha chamada Letícia. É, não consigo também. Se você vai pensar numa pessoa nova chamada Ruth. Ruth? Eu conheço uma Ruth desde a primeira série. Gente, não existe. É igual Manuel, não existe Manuel. Manuel, Manuel novo. Menino jovem chamado Oswaldo. Mas o que acontece? O João cai na web e fica famoso, entendeu? Sex tape. Não, não é sex tape. Não é sex tape. O João é o Zangief Kid. Pesquisem aí no YouTube. Zangief Kid é o João. Isso. Daí ele fica famoso e ganha poder. Não poderes mágicos, mas treinamentos poderes mágicos. Mas não. Acho que não. E tipo, daí todas as ações dele possuem consequências. E o Guilherme, ó. Ó o Guilherme. Tem daqui em Janel, por quem em Janel não. Eu não li inteiro, não só li o primeiro capítulo, porque eu ganhei hoje. Bullying! Bullying! Sabe por que eu te chamo bullying? Ó a minha cor. Ó quem eu sou a menina. É verdade. Exatamente. Bullying. Não, teve menina nos betas. Ah. Olha! Preconceito. Joga na cara. Joga na cara. Eu não quero mais falar com você. Beijo, meu nome. Eu tô de véu. Vamos continuar então com o próximo livro? Eu vim primeiro. A Terra Acima do Véu. Véu. A Torre. A Torre. A Torre. A Torre. A Torre Acima do Véu. A Terra Acima do Véu. Quando uma densa e venerosa névoa surge misteriosamente, pânico e morte tomam conta do planeta. Os poucos sobreviventes refugiam-se no topo de mega edifícios e arranha-céus das megalópolis. Mas que nem é interessante. E são os Jaxons, gente. Nossa, super. Sim. Só que tipo num cenário meio apocalíptico. Mas Jaxons é apocalíptico. É apocalíptico. Você sabia? Sim, as pessoas moram no alto porque lá embaixo tá tudo destruído, poluído. Nossa. Eles mostraram no filme dos Jaxons uma vez como é que tá lá embaixo e tipo é a poluição, é o horror. É interessante. Eu já dei uma escutopia assim da série Vagalume. Era bonitinho. O Final Fantasy VII tem essa história também. Mais ou menos. Tipo essa coisa da Cidade Alta. Sim. E os slums lá embaixo. É bem interessante. Muito bem. Jardim de Espelhos, de Veridiana Mainaca. Eu gosto desse nome. Cristina nasceu de um relacionamento perdido. Veridiana Mainaca. Do nome do livro. Ah, tá. Esse é um livro de época. A menina nasce de um relacionamento proibido e é rejeitada e ela é entregue, ainda bebê, a uma mulher humilde. Ela não conhece a sua origem e cresce como ser viçal na Fazenda Redenção. Fazenda Redenção é tão novela. É, muito. É, é novela de época. É porque a padaria do lado da minha casa se chama Redenção. Então eu penso em padaria, não Fazenda. Não, a padaria do lado da tua casa. Rapazenda Redenção. Gente, chama Redenção. Tem uma padaria mulher. Perde mercado também. Tem uma padaria aqui em uma padaria. Ah, ele falou do lado, eu imagino que seja tipo esse. Não, não. Não, não. Olha essa palavra. Ah, então eu também tenho. Olha essa palavra que legal. Apesar da diferença social, ela e André, filho do dono da propriedade, tornam-se companheiros de folguedos. Nossa, que isso? Folguedos. Que que é que ele fez essa palavra? Brincadeiras de criança. Peixinha. Mas eu achei tão funista, eu gosto dessa palavra. Fulguedos. Brincar de médico? Mais ou menos. E aí, então, ela se apaixonou. Então, ela é uma menina que aparentemente é pobre, e aí... Mas tem uma... Mas tem uma origem. É, complicada, se apaixona pelo filho da fazenda, e aí a coisa... Depende do irmão dela. Gêmeo. Pode falar? Quem é a Viridiana? Quem é a Viridiana? A Viridiana, gente, é a esposa do Walter Thierno. Olha só. Que é o editor do Danilo e também é o... Amigo do cabelo literário. Sírio Velho e a Nardels. Ah, da Sírio Velho. Então, ela já tem, tipo, alguém foda ao lado, na verdade. É, mas na verdade, de acordo com o Walter, ela faz um copydesk que... Meu Deus. Que ninguém faz. Que ninguém faz. Que legal. Eu falo assim que... Bem de verdade. São Paulo Thierno é um copydesk dessa mulher. Ela é mais incisiva que ele, assim, na hora que tá criticando o texto. Gente, ele já é... É, ele já é bem rigoroso, assim, né? E disse que ela é o dobro dele, assim. Que linda. Imagina um lendo o texto do outro. Nossa, deve ser... Não, se bem que ele falou assim que no começo... No começo era complicado, mas agora ele já se conhece faz muito tempo. Então ele já... Eles já não mostram. Já se acostumaram. Já se acostumaram e ele, assim... As pessoas aprendem, né, também. Não cometem mais os mesmos erros de antes, também. Com certeza. Vamos falar de vampiro. Vamos lá. Livro da Julia Moon. Flores Mortais. Frágeis, obstinadas, corajosas, muitas vezes egoístas e sombrias. Cada uma das protagonistas das histórias desse livro, a sua maneira, personifica aspectos diferentes do universo feminino com uma pequenina peculiaridade. São vampiras. Eu posso falar o que mais me chocou na Julia, essa semana? Ou é sacanagem? Não, fala. Pode falar? Claro. Acho que pode. Acho que pode. Tem um livro que aparece. Ah, então eu vou falar. Na ficha técnica. Não, gente, o nome verdadeiro da Julia... Oi? Raul. Eu nunca imaginava. Nossa, nunca ninguém ia imaginar. Ela tem cara de Julia. Meu mundo caiu. Você já sabia que o sobrenome dela não era Moon, né? O mundo dele caiu mais. Não existe esse sobrenome. Ela orientou. Poderia ser, sabe? Não, porque é Moon com dois Os. Não seria... Júlia Lua. É. E a Mada. Tanaka. É Tsuhara, não é? Suqueara. Não lembro. O Walter falou pra gente. Mas ela continua... Não, eu te amo. Mas a Julia, pra mim, sempre vai ser Julia e... É, não tem como. E fofa. Tanto que a gente ouve o nome verdadeiro dela, cinco minutos depois, a gente esquece. Espero que o Walter esqueça, porque senão o dedo vai cair pra sempre. Eles são aqueles... É, então é que no Silence de Doctor Who, sabe? Não tá na sua frente, você esquece. Não existe. Na editora intrínseca. Uau! Saíram novas capas de Percy Jackson. Sim. Uau! Para a felicidade do Danilo. Eles lançaram o Percy Jackson com novas capas. Uma homenagem fizeram. É uma capa que se conecta a outra capa, que se conecta a outra capa, que se conecta a outra capa. E é assim que eu vi a gente. Deu, né? É, então. Mas eu gosto mais das capas, das primeiras capas. Eu não gosto de nenhuma. Eu gosto das primeiras capas, tirando as do filme. É, do filme é o U.O. E essas também eu não gostei, não. Eu não gosto de capa de filme em geral. O problema, acho que o problema das capas de filme do Percy Jackson é que elas não vão acabar. É, não vai ter filme. Não vai ter, tipo, não vai poder fechar a coleção com as capas de filme. Mas, sério, é muito cedo pra fazer outras capas. Tem o quê? Dois, três anos? É muito cedo. Ah, mas quando vende, vende. Ah, quando vende, vende. É, de até aí, quantas capas Harry Potter já teve? Já teve, mas até Harry Potter eu acho demais, tá ligado? Eu acho que, eu tava comentando esses dias que eu acho que o J.K. Rowling enfia o dedo na garganta quando falam de Harry Potter. Eu não aguento mais, cala a boca. Eu sei que eu escrevi. Sim. Eu sei. Para. Se enfiar, você não teria escrito a carta de Dumbledore. É, é. Ah, é diferente. Pai da Mina Moura. Dumbledore. Tá. Dumbledore. Uma Constelação de Fenômenos Vitais, de Anthony Marra. Esse é o nome do livro? É, Uma Constelação de Fenômenos Vitais. Em uma vila na Chechênia, Rava, de oito anos, observa seu pai ser levado no meio da noite por soldados russos que o acusam de colaborar com rebeldes chechenos. Cara, esse nome... Como é que você vai levar a sério um bandido da Chechênia? Tipo... É, não tem jeito. Você fala esses nomes, parece que a gente tem 13 anos de novo. É. Desculpa, Chechênia. Desculpa. É. Se você nasceu na Chechênia, foi mal. Mas aqui, tipo... É porque o problema é aqui no Brasil, entendeu? Porque se você falar inglês, não é tão ruim, fica tchetinha. É, é. Então fica ok. É bonito até. Mas no Brasil fica engraçado. É, é. Daí eu lembro de Shoshana, que lembra de gostar dos imórios e sabe, Shoshana Dreyfuss. Nossa. É disso que você lembra? É. Mas tu é gay mesmo, hein? Olha. É um gordo. O Ahmed, o amigo da família, também vê a cena do outro lado e aí acaba encontrando a Rava escondida na floresta. Parece interessante aqui. Rava não é o nome da... Eu gostei desse nome. É verdade. Do Avatar. Desenho. Tem a Rava e o Vato, não é? Sim. A Rava é o espírito do Bey. Bebe ela. Bebe ela. Foi inspirado nisso, tá vendo? Talvez. É o tipo de autor que faz o quê? Pesquisa significado nome. Sim. Diferente do Toninho Leonhardt. Sim. É verdade. O Leonhardt tem mais... Pelo menos não é certo. Não é, né? Porque indiana, chechênia. É, eu não sei se seja um nome, tipo, Maria. Maria, né? Da chechênia. Chechnia. Tipo o João. Chechnia. Vamos falar Chechnia a partir de agora, que é mais... Mais bonitinho. É mais jovem mesmo. Não, é engraçado. Mais digna. Eu gostei, Lua. Eu gostei do título. Vai, eu gostei, então. Tá. Pó de Lua, de Clarice Freire. É, eu gosto da capa. É, a capa é super fofa, gente. Em 2011, discretamente... A menina sabe que ninguém tá vendo a capa aqui, viu, gente? É. Você é fofa. Eu não falei isso, mas eu falei fofa. Mas é fofa. Até não falei nada, porque eu não sei que capa aqui. É uma escurinha. É linda. É bonitinho. Vocês tão vendo? Vocês tão vendo. Vocês sabem que é bonita. Em 2012, discretamente, a publicitária Clarice Freire criou... 2011. Tô louca. Criou no Facebook uma página pra reunir seus inscritos e desenhos. Isso me lembra... É... Eu me chamo Antônio, né? Uhum. Batizou-a como pó de lua, sua receita infalível para tirar a gravidade das coisas. Desde então, ela vem conquistando uma legião de fãs fiéis e engajados que se encantam com a delicadeza de seus pensamentos. Eu acho que deve ser tipo... Eu me chamo Antônio mesmo. Só que mais fofo. É só que mais fofo, uma reunião de pensamentos da autora, assim. Ah, legal. Frases, tributos. Eu achei interessante essa coisa, para tirar a gravidade das coisas, pó de lua. Quando ela tá num momento verdadeiro... Tá rolando uma guerra no Afeganistão, pó de lua é uma palavra fofa. Parece pó de fada, né? Sim, exatamente. Gostei. Me lembra... Tem umas pessoas morrendo na Palestina? Pó de lua. Mas são frases reconfortantes para momentos difíceis. Manda ela para a Palestina. O Palestino vai dar. O que precisa de um escudo gigante. Eu não tenho certeza disso, gente. O que é? O que é? Eu não tenho certeza, mas assim, eu ouvi de um amigo meu... E acredite, eu não sou drogado. Então, eu não sou drogado. Que tipo... Ele, dentre as marcas de bala que tem, pode iludir um nome. Gabriel, você sempre fala de nome de droga, de coisa assim. É, o Gabriel, um anjo dos Paranaueis. Mas, gente, eu não sou... Ele não é drogado, mas esse amigo é traficante, por acaso. Não, mas por acaso esse amigo é. Meu Deus! Mas o Gabriel não usa, ele é só o dono da boca. Eu realmente, eu tô com medo dessa pessoa. Diga-me com quem anda se eu te devo o interesse do Gabriel. Eu acho que você tem que ficar umas amizades mais aqui mesmo. É, fica aqui com a gente. De lindos, de... Uma coisa mais literária. Sim. Os nossos problemas são invisíveis. Eu vi, eu vi. Os livros salvaram o Gabriel, na verdade. Gente, eu não usei drogas na minha vida. Para! Se você não tivesse começado a ler, tinha usado. Talvez. Tá vendo? Mas não, nunca. Não, nem se eu estaria formando esses livros todos aqui. É. Vixi. Vamos lá, vamos lá. Acha d'orgas. Esse vídeo ficou muito engraçado. É o selo Fantástica da Roco, é isso? É, o selo da Roco pra literatura fantástica. Começa com O Reino das Vozes Que Não Se Calam, De Sofia Abrão e Carolina Munhoz. Sorry. O quê? Eu fiquei, tá Carolina Munhoz, daí também acusei. Eu fiquei tipo... Jurava que passava com o sono delas. Ah, eu pensei que era um negócio de eletricidade. Não vou confirmar, mas também não vou negar. Então, olha que bonitinho. Jurava, você fez um... Vai deixar um mistério. Olha que bonitinho. Se você encontrasse um lugar onde todos o aceitassem, seria capaz de... Sofia Abrão, não é aquela... Atriz que foi ser bello de Belges, isso? Sim. Que tá ela na capa do próprio livro. Aham, tá ela na capa do próprio livro. E ela escreveu em quatro mãos. E eu acho bizarro você falar escrevi em quatro mãos, porque na verdade isso é uma expressão que se usa pra piano. Entendeu? Quando você toca uma música em quatro mãos. Você pode tocar até em oito mãos. Entendeu? O que fica mó bonito. É isso que eu... E daí, tipo, isso basicamente foi uma colaboração. Sim. A Sofia Abrão deu a ideia e a Carlina Munhoz foi meio que ghostwriter, acho. Não tenho estratégia de como foi esse processo. E aí tem a foto dela na capa. E tem a foto da Sofia Abrão na capa. A capa é ela. A Carlina Munhoz fez trabalho. Ela escreveu, a foto dela tá na capa, é tipo, me amo. Eu sei que rolou uma polêmica, não faz duas semanas que alguém divulgou o livro da moça e esqueceu de colocar o nome da Carlina Munhoz. Daí os fãs da Carlina Munhoz ficaram tipo, Ah, não falou dela! E eu só pensei, tipo... Ah, eu vejo a Carlina Munhoz bem feliz com o projeto, tipo, foto e tal. Então acho que ela tá feliz. Vai lá. Não é só de drogas que eu conheço, eu conheço de piano. Na verdade o Gabriel sabe tudo, velho. O Gabriel é uma wikipedia, um vídeo, velho. Um cabelo literário. Mas eu achei essa nota até que interessante, sabe? De mundos... É... Como é que fala? Mundos fantásticos, mundos... Não, é outra dimensão que a gente for, sabe? Ah, assim, tipo, interdimensional, assim. Eu achei até que interessante, só que eu achei a capa nada a ver. Nossa, não consigo mais enxergar. É, às vezes a ideia é vender a partir da figura da pessoa. Mas isso não significa necessariamente que tenha conteúdo, ou nem que não tenha. Eu acho que é o que eu li e descobri. É, eu tô aberta pra ler esse livro, sabe? Eu ouvi falar bem do livro que as duas irmãs das primas da Kardashian lá lançaram. Elas não lançaram com o sobrenome Kardashian, lançaram com outro. Que é uma distopia também. Ah, eu ouvi falar de um negócio assim. Né, então? É. Eu tô afim de ler esse livro. Não jogo de livro pela capa, tanto não do lado ruim, quanto pelo lado bom, é. Ah, mas nesse caso... E da Roku... Roku, sem ser fantástica. Vai, Lu, os lobos... Os lobos da Invernia. Faz parte de uma série e é o livro 2 dessa série. Invernia é como deveria ser o nome de um Interfell, né? É. Bonito, né? Invernia. 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 Pensaram juntos. Mano, beijos. Você tem que ficar doado do outro mesmo, sem... É, então... Sim, porque senão nossas mentes se... Não funciona. Não funciona. É, não funciona. O nome da série era As Crônicas de Dádiva do Lobo. Da Dádiva do Lobo. E é da Anne Rice. Uau! E eu, tipo, fiquei curiosa. Eu não sabia que tinha um primeiro livro, porque eu li Vampiros da Anne Rice, não Lobos. Então eu tô curiosa. E li Bruxas também. Você ficou sabendo que vai ter um remake de entrevista do vampiro com o vampiro? Oi! Terrível! 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 Gente, sério, Hollywood... Então, eu não sei, mas Hollywood tem essa mania de pegar atores de 30 anos pra interpretar gente jovem, que eu tenho certeza que vão chamar aqui St. Dan's de novo pra interpretar a Cláudia. Ah, para! Para! Eles têm uma síndrome de malhação, né? Super! Pô, já vai ter um bom pra quem fazer... Assim, eu acho que não tá confirmado que vai ter um remake, mas é que revenderam os direitos. Ah, você já vendeu. Então, essa notícia só não bate Bollywood fazendo o remake de A Culpa das Estrelas. Sim! Ah! Exatamente! Mas eu acho que agora vai ficar muito mais animado. Então, eu acho que... Eu fiquei pensando... Cara, eu fiquei pensando como... Eu fiquei pensando como que eles vão enfiar uma dancinha no final? Não! Todo mundo triste no final e tipo... Uhuuu! Mas existe graça de tristeza em Bollywood? Você não quer ver filme de Bollywood, gente? Eu vi! Na verdade, só o que é... Eu vi! Não, gente, isso não é Bollywood. Isso não é Bollywood. Não, eu só assisti. É, eu também só assisti. Eu só... Sério. Bollywood é legal. É legal. É legal. Depois eu vou falar pro Danilo e deixar na descrição pelo menos dois filmes que eu já assisti e vão recomendar. Não vou fazer isso, não. Vou colocar eu mesmo, então. Coloca você se quiser. Ô, meu Deus! Vou parar. Calma, tá. Na continuação de A Dádio do Lobo, em que narra a surpreendente formação de um lobisomem, Annie Rice traz de volta o jovem Ruben Goldin. Antes, um simples repórter de São Francisco. Agora é transformado num híbrido. É tipo... Ai, gente. Até a Annie Rice fez esse negócio de híbrido agora. Até a Annie Rice. Ah, que palhaçada. Já deu esse negócio de híbrido. Palaventura. Híbrido, gente, é nome de carro. Tá? Flex. Você, escritor fantástico, colocar híbrido no negócio, não vou ler. Não vou ler só porque tá escrito híbrido. Annie Rice, fique nos ouviros. Por favor. Ou nas bruxas, porque as bruxas Mayfest são foda pra caralho. As bruxas Mayfest são a melhor coisa do universo. Eu prefiro a saga das bruxas da Annie Rice sobre os vampiros. É? Eu também. Eu vou dizer uma coisa. Eu não tinha coragem de... A Hora das Bruxas, eu não tinha coragem de ler sem ser no ônibus. Hummm. Tipo, eu não lia em casa sozinho porque eu tinha medo do livro. Gente. De verdade, vamos sério. Dá medo. Caralho. Quantos anos você tinha? Uns 25. Ai, mas eu tenho medo da noite de ter Word Play Center. Não, eu também. Então, droga, Lúcia. É por isso que nós somos os leitores. O César era meu irmão, para. Parece outras pessoas. Ok. Nadando de Volta pra Casa, de Débora Levy. Parece bom. Finalista do Man Broke... E começou com um prêmio. Ai, é da Leia, tá? Começou com... Essa é da Leia? Ah, não. Não, não. Errou. Errou ainda. É... 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 Finalista do prêmio do New York Times. Nadando de Volta pra Casa, da britânica... Ah, já deu. Fala, sinopse. Jesus Christ. Não consigo ler. É uma trama elíptica e perturbadora. O livro relata o que seria a idílica viagem de um poeta britânico à Riviera Francesa com amigos e família, até uma jovem aparecer nua na piscina da casa. O que é uma narrativa elíptica? Que... Que pula pedaços. Que pula pedaços. Gente, que loucura. Aí aparece do nada uma mulher nua. É, exato. Tipo Adventure Time, assim. Eu acho que... Ela é meio drogada. Mas eu amo Adventure Time. É, eu também. Ahn... Tenta... E aí a Kitty Finch vai perseguir o Joe, que é o seu autor favorito, que não tem nada a ver com a questão da menina nua. A menina nua que ficou lá, perdida e depois ficou lá. Ah, não, não. É isso. A menina, tipo, ela persegue o autor. Gabriel, deixa o celular. Ela persegue o autor. É tipo assim, imagina que você é um autor famoso. John Green. Aí, você tá lá na sua... Meus mais vendidos. Você vai entrar na sua... Você tá nos mais vendidos, assim. Aparece uma foto e tal. Aí você chega na sua casa e tem uma pessoa nua te esperando. Ah, tá. É isso. Tudo bem? Sai da minha casa, por favor. Eu tô nos mais vendidos, você já sabia disso? É isso que tá acontecendo. Ah, entendi. É interessante. É interessante. Você queria uma mulher me esperando quando você for um best seller? É, acho que seria divertido. Estranho. Estranho. É divertido. Ia ser engraçado. Você ia lembradíssimo. Você ia dar risada. Eu ia dar risada. É, então, tipo... Eu ia correr pras colinas, sabe? Eu ia ficar com muito medo. Você vai ver uma mulher pelada e falar... O Gabriel ia lembrar de vocês agora. Oi! Tudo bem com você? Agora... Então, mano. Vamos ser amigos? Eu ia lembrar da Loura dos Olhos Negros. Que é o próximo livro, por aí. Ah, vai lá. Hum... Eu vou sim, eu do Chandler. Amo. Na trama ambientada em Los Angeles, dos anos 50, enquanto investiga o desaparecimento de um homem, a pedido de uma nova cliente, Merlon se vê envolvido com a família mais rica da região, capaz de tudo para proteger sua fortuna. Fortuna. Tá difícil de falar hoje. Conta do charme, estilo originais e uma aventura afiada e moderna. Ah, quero muito ler. Você quer muito ler? Não gosto de policial. É, eu gosto de policial e eu achei legal. Eu gosto de policial e eu gosto do Harlan Coben. Que... De épicas antigos. É? Eu gosto de coisa moderna. Porque você acha que é preguiça? Você já leu Harlan Coben? Oi? Que ele tá na Bienal? Não, não li. Gosto tanto dele. É, legalzinho. Gosto muito dele. Ai, Jesus. Ó, você também com essa garrafa aí. Tô bebendo água, moça, quer me desidratar. Ó, a gente não pôde ir ver a lua por culpa do Danilo. Por culpa da Lúcia. Ninguém também pode ser feliz também. É, exatamente. Por que a Lúcia Lúcia queria ver a lua? Vamos lá. Lúcia Índia. O Outro Lado da Sombra, de Mariana Portela. Um sujeito inseguro, ansioso e um tanto depressivo que tem dois únicos prazeres na vida. A música e a literatura. Desacreditado desde a infância até mesmo pela mãe, Soren nunca soube o significado da felicidade. Mas nunca desistiu de tentar se encontrar e de buscá-la. Ele é o protagonista do romance da carioca Mariana Portela e ele vai ter uma experiência de quase morte após um incidente numa viagem pra Dublin. Legal. Ao acordar de um coma depois de quase um mês, é o apocalipse zumbi. Nossa. Que? É brincadeira. Soren aos poucos vai decifrando os sinais que a vida envia a todo momento e finalmente encontra o amor e a paz interior que tanto buscava. Gente, fora do Brasil. Por que o nome dele é Soren? Soren é nome de irlandês. Da Chechênia também. Ele deprimente, o nome dele parece sorry. Acho que ele vai ficar mais feliz se ele encontrasse a felicidade, sabe? Tipo, ele tava depressivo, aí encontra paz. Quem tá depressivo não precisa de paz, precisa de felicidade. Ah, mas ele pode ficar feliz na paz. É que fala de ansiedade. É paz interior, amor e paz interior. A própria pessoa pode ser insegura, ansiosa, depressiva, tudo ao mesmo tempo. Aí é possível. Uma coisa totalmente intrínseca a outra. É. É tipo várias vertentes da mesma dor. Eu não sei. A própria sociedade não ajuda muito quem é depressivo porque a sociedade não entende depressão. Sem dias tristes. Sem dias tristes. Hashtag depressão. Hashtag depressão. Hashtag depressão. Vai lá, Skag Boys. Hum, tá. Encerra a trilogia... Hum, é de uma trilogia. Não tava escrito aqui. Iniciada por Transporting. Que rendeu a Irvine Welsh. Irvine Welsh, que é a autora, uma posição de destaque na literatura britânica contemporânea. E completada por... Pornô. Eu, hein? É, então é... Transporting, Pornô e Skag Boys agora. Tá. Ambos publicados pela Roco. Não tá falando praticamente nada da sinopsis desse livro aqui. Até porque ele é o terceiro livro de uma série. Então provavelmente as pessoas que acompanham a série já sabem. Eu nunca vi o filme. O filme é Transpotting, ele é baseado nesse livro? É, então aparentemente sim. Porque sexo, drogas e rock and roll tem tudo a ver com a temática do filme. Eu ia assistir Transpotting, mas a partir do momento em que o Ian McGregor tava drogado e ele cai numa privada e começa a nadar no meio do cocô... Ai, credo. Porque assim, na cabeça dele é como se ele tivesse numa piscina e aparece um cocô gigante do lado. E eu falei, não, não dá. Daí eu desliguei. Eu desligaria também. Gente, eu nunca ouvi falar desse filme. Também não. É... Famosinho cult. É, eu já não vou falar, mas nunca comecei a ver. Eu não sabia não que existia. Ah, preguiça. Tu disse Universo Elisérgico e tal. É pra galera que curte tipo, né, essas viagens assim. Vamos pra Gutenberg então? Gutenberg. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.